E aí, em suma, ele é bom, mas não me gera link, deixa eu ver aqui, alô, testa ao Mickey? Tchau, tchau, tchau. 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 Oh, man, it got really late yesterday. Tchau. 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 Acho que tá bom Vou dar umas quests aqui Vou pegar o vítima Ó, foda que eu não faço isso Já tô aqui, tá arrumando 17 minutos Allow me to illuminate the situation Eu acho que parei que eu tenho muita opção Parece que é um vídeo Dá pra configurar ele mesmo Tá bom Realmente parece ser bom Tchau Tchau Ah, eu joguei com esse mech Ontem, eu acho Ah, eu também não posso O meu time está ficando maior Dove inbound Aqui nós vamos Eu acho que eu vejo você Rockets go forever Got it The smell It lingers Flairs up Outro O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? Abre-se! Para os outros, por favor! Abre-se foi sucessivamente retirada. Abre-se, o time, o drop pod não vai ficar por sempre. Não vai ficar em mim! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 F أ? O que é? O que é? Sgulcrusher! Flairs up! Lloyd! Fuel sales at 75%, you're almost there. No ammo left! Sgulcrusher! This one's for Carl! Fuel sales fully charged. Drop part engine powering up. Hold your ground. We're almost ready to pull you and the goods out. Part reactor spooling up. Oof. Sgulcrusher! Sgulcrusher! Onboard mainframe booting. Sgulcrusher! I feel like I'm new Calculating orbital trajectory Friendlies! Friendlies! Powering radiation shielding I'm a bullet in the fight! Crank a deciflame drill, Piper! No calm operation Part thrusters calibrated Drop fund powered up and ready to leave It's time to bring it all home Get on board We're leaving with or without you That's one for the books Retrieving escape part We did it! We did it! Caralho, que preguiça, velho, que desprezo doido. Caralho, 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 que desprezo doido. Mission locked in. Powering up the drop pod. Redrock blasters for everyone. Charfish. May a beard be thick in your gold satchel's heaven. Cheers. A caralho. Fortune and glory. Rock and stone to the bone. For teamwork. To those we lost. To Carl. To those inception. Commissioner. Never felt better. Yes. Oh, that's good. Ha. Yes. Get on board. We're about to lay. Drop sequence initiating. Fasten your seat belts. Shhh. 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 Amém. Amém. Rock and roll! Let's go! This is a salvaged mission. A previous crew lost their mini-mules, their drop pod, and their lives in this cave. Find and repair the lost mules, get the drop pod operational, and return to base. Expect heavy infestation, and try not to mess it up like your former colleagues. Careful! Stupid bugs! Put me down here! Let me go! The door stops the ring! Swallow this! Lock! The light! Vamos lá. 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 O que é isso? E aí, vamos lá! O que é isso, creme? Eu vou destruir o Espírito? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Tem um nitro aqui! Time para encontrar Molly! Tem um dos aqui! Molly, venha aqui! Beleza! Lighting up! I found! That's it! Back forward! Where is that? I know the way! The Shinkan is surely hungry today! All quarters met. Well done team. Activate your transponder via the mule and get back home. Secondary objective completed. Now finish the job. Good work! Sending in the drop bar. Drop bar has arrived. The mule has been called back. Drop bar departing in T-minus five minutes. Back forward to the part maze for the first round! Lights up! Fall back to the drop pod. Yes! Yes! Lighting! Drop pod departing in T-minus four minutes. One, two, three, four. Lighting up! Light us 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 up! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL